Caio campeão da Grande Conquista. Isso segundo o Votalhada agora de meio dia, tá? Já vou dar minha opinião sobre isso, inclusive falar sobre a Grande Conquista. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Caio merece esse prêmio? Você acha que esse prêmio tem que ser do Rambo, tem que ser do Haddad ou tem que ser do Fernando? Ou você acha que uma pessoa que já saiu deveria ganhar esse prêmio? Eu tava falando no outro vídeo sobre quando começou que todo mundo tava cobrindo a Grande Conquista lá na vila. Aí começou aquela tragédia do Rio Grande do Sul e outra coisa, a vila, 18 dias de vila, meu Deus do céu. A gente não entendia nada do que tava acontecendo e foram pra mansão e tudo flopado. Poucas, pouquíssimas pessoas resistiram aqui na Grande Conquista. Depois a Grande Conquista foi crescendo. Como que a gente percebeu que foi crescendo? Quando se levantou torcida, né? E assim, como tudo mudou, esse prêmio passou praticamente na mão de todo mundo. Vocês lembram o céu na vila? Eu falava, cara, esse menino vai levar o prêmio. Na vila, o céu era o favorito, né? E depois o céu se apagou. Rideu, que a gente não sabe até hoje como chegou lá na mansão. Mas enfim, vou falar aqui dos quatro. Eu acho que o Caio é merecido o Caio vencer. Assim como é merecido o Haddad vencer. Assim até o Fernando, né? E agora você vai falar comigo. Não é que o Rambo não é merecido. É, o Rambo tá aí também. Mas eu, se eu tivesse que escolher... Porque o Rambo foi um dos protagonistas também, mesmo sendo uma grande planta. Mas se eu tivesse que escolher dos quatro aí, quem de forma alguma venceria, na minha opinião, é o Rambo. Porque, não que eu concorde com o jeito que o Fernando fala, tá? Mas o Rambo, ele prega uma coisa que, gente, é impossível que vocês não enxerguem. É impossível que vocês não enxerguem que isso é uma farsa. Eu fico olhando e falo, cara, ninguém consegue ver. Tipo assim, eu não tenho nada contra... O que que acontece? O Fernando é isso, ele é escrota. Ele mostra que ele é um cara escroto, escroto, escroto. O Rambo, ele quer pregar uma coisa que eu não sei por que vocês compram. Porque é uma balela, isso não existe. O cara derrubou a mulher na prova pra poder vencer, entendeu? E vem me falar que isso é fair play, vem me falar que é paz e amor. Ele consegue manipular todos ao redor dele, falando pouco. E numa vibe de evolução, um semi-Deus. Que só quem concorda com ele evoluiu e não evoluiu. O que ele conseguiu evoluir. Ele é evoluído, as pessoas evoluem. Caraca, eu falo, cara, é verdade mesmo. Vocês acreditam mesmo? Tipo assim, você gosta dele porque ele engana as pessoas. Aí eu te entendo. Aí eu gosto do Rambo porque ele consegue enganar, manipular as pessoas ali que estão ao redor. Aí eu super te entendo querer o Rambo. Super te entendo. Agora, você ser enganada pelo Rambo. Aí eu falo, cara, você não consegue ver que esse cara é uma farsa? Então assim, como jogador estrategista que manipula e que faz as coisas, eu entendo. Aí eu gosto desse jogo dele que ele consegue passar por aqui, enganar todo mundo. Todo mundo acha que ele é isso. Eu gosto disso, dele enganar. Aí eu te entendo. Aí eu falo, não, aí você tá certo. Agora, não fala pra mim. Teve uma coisa que ele falou. Ó, quando a gente tá certo demais e o mundo inteiro tá errado, tá na hora de rever valores. Ah, porque eu morava em tal lugar assim, eu apanhava. Aí minha mãe se mudou pra outro lugar, quebraram meu carro, apanhava. Aí eu me mudei pra um outro lugar. Aí a minha mãe falou, qual o problema que você tem? O problema tá em você. Eu também acho, Rambo. O problema tá, porque se todo lugar que eu vou, alguém quer me bater ou não gosta de mim, é sinal que eu tenho que mudar alguma coisa. Aí isso é uma opinião minha, desabafo. Não adianta, gente. Desde o dia que ele derrubou aquela menina na prova e saiu falando que aquilo era certo, mas que os outros fazem errado, acabou. Mas tá aí. O Caio ou o Haddad será o campeão? Quem você prefere? Entre Caio e Haddad. Qualquer um dos dois que vencer, eu acho que muito bem jogado os dois, tá? Na minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Eu quero saber o que 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 eu